E aí, como é que vocês estão? Mais uma aula com o Pró-Maria e eu sei que esse terceiro ano está super afiado. Deu tempo de sentir saudade porque meu coração chega a doer de saudade de vocês. Aproveitaram esse tempo ainda que a gente estava afastado, foram lá no nosso canal do YouTube, curtiram, comentaram e compartilharam. E na TV, canal 10.2, chamaram aí a família de vocês, as pessoas que moram aí com você para assistir a nossa aula. Sabe que o Pró-Maria sempre traz alguma novidade aí para vocês e não se preocupe. Hoje vamos fazer uma atividade corporal aqui muito bacana e vai todo mundo se divertir. Quer dizer, eu já não sei se eu vou me divertir tanto ou se vai ser só vergonha que a Pró-Maria vai passar. Mas vamos começar aí a nossa aula, a Pró vai compartilhar aqui o material dela. Não esqueçam aí de arrumar o quê? Olha, caderninho, lápis. Para que Pró esse caderninho e esse lápis? Porque se você tiver alguma dúvida, você vai fazer o quê? Anotar. Anota aí, né? Para quando chegar lá no dia da sua aula, na próxima semana, o que é que você faz? Você pode tirar as dúvidas aí com o seu professor. Então vamos lá. A nossa temática de hoje é mergulho na escrita. Os sons representados pela letra R. Nossa aula de número 67, nossa área de conhecimento interdisciplinar, linguagens, Pró-Maria mais uma vez aqui junto com esse terceiro ano. E ainda a nossa imagem tem, né? O menininho, ele está com dúvida. É R ou RR? Eu uso R ou R. E aí tem umas palavrinhas ali. Jarro, bombeiro, ferro, caracol, guitarra, cadeira. Ó, eu tenho aí essas palavrinhas, né? Que tem R ou R em R. E nessa nossa aula de hoje, vamos aprender exatamente aí sobre isso. Quando utilizar uma coisa ou quando utilizar outra. E aí? Animados? Curiosos? Com dúvida já? Será, gente? Vamos começar a nossa aula de número 67. Esse terceiro ano lindo e maravilhoso, né? Vamos lá. Vamos começar. Bom, olha só. Vamos primeiro ler esse trecho, né? Na entrevista. Lembra que a gente tinha essa entrevista aqui? Lembra que a Pró falou, inclusive, sobre o que era a entrevista, né? Que tinha aí o entrevistado, o entrevistador. Vocês lembram sobre quem era essa entrevista? Sobre Mineirinho. Mineirinho que estava dando essa entrevista aí para falar sobre a carreira dele. E as perguntas eram direcionadas aí, né? Ao início da sua carreira, o porquê do seu apelido. Bom, a Pró vai ler esse trecho aqui e quer que vocês fiquem atentos, né? Ao som das palavras. Principalmente ao som da letra R. Então, sempre que aparecer o som da letra R, vocês, olha, prestem bastante atenção em como a Pró vai pronunciar. Ou seja, a Pró vai falar essa palavrinha. Certo? Então, vamos lá. Conhecido ao redor do planeta como Mineirinho, Sandro Dias, o brasileiro pentacampeão mundial de skate, visitou uma turma de jovens skatistas do Esporte Clube Pinheiros, em São Paulo. Confira a conversa que rolou entre eles. Conseguiram acompanhar todas as palavras com a letra R? Bom, para quem acompanhou, né? Tudo bem. Agora, vamos fazer diferente. Vamos só, ó, fecha o olhinho, tá? Quero todo mundo aí com o olhinho fechado. Fecha o olhinho. Fecha o olhinho e só escuta a leitura da Pró. E, ó, mentaliza aí toda vez que aparecer o som da letra R. Vamos lá? Então, vamos começar a leitura. Conhecido ao redor do planeta como Mineirinho, Sandro Dias, o brasileiro pentacampeão mundial de skate, visitou uma turma de jovens skatistas do Esporte Clube Pinheiros, em São Paulo. Confira a conversa que rolou entre eles. E aí, ficou diferente? Vamos voltar aqui para o texto. Quais palavrinhas, né? Com a letra R a gente consegue identificar. Então, de cara aqui a gente já tem quem? Redor. Ó. É só que começa com a letra R? Não. Que tem a letra R. Né? Mineirinho, Sandro, brasileiro. Ó o R aqui, ó. Pentacampeão tem? Não. Mundial não. Skate não. Visitou? Não. Uma turma, tem, de jovens skatistas, não, do Esporte, ó o R aqui, Clube Pinheiros, ó o R aqui. Confira a conversa que rolou, ó, confira, conversa, rolou, entre. Tá vendo? Quantas palavrinhas aí com a letra R? Pois é, vamos lá. Bom, o R, né, tem aí três possibilidades. Ele pode estar no início da frase, ou seja, o R inicial. Ele pode estar no meio das palavras ou ele pode estar o quê? No final das palavras. Bom, olha só, dentro daquele texto ali. R inicial, redor e rolou, né, no meio das palavras, ó, mineirinho, pinheiros, turma, esporte, brasileiro, conversa, sandro, confira, entre, e, né, no final aí da palavra, como em, redor. Bom, então, olha, eu tive aí a letra R no início, tive ela no meio e tive ela onde também? No final. Então, início, meio e fim. Então, eu já sei que a letra R, ela pode aparecer tanto no início quanto no meio ou no final da palavra, certo? Então, vamos continuar. Olha só aqui, uma trava-língua pra vocês. A aranha, arranha, 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 nem a aranha, arranha, arranha, nem a rã, arranha, arranha, a aranha. Quantas, né, palavras aí com R. Mas, tendem perceber que a palavra aranha e arranha tem o quê? Qual a diferença que uma tem um R só e na outra possui o RR? Que a gente estudou e sabe que esse RR, ele é o quê? Um dígrafo, que é o quê? Olha, duas letrinhas, um único som. Não foi isso? Então, vamos lá. A aranha, arranha, arranha, arranha. Ó, a aranha, arranha, 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 arranha. Arranha, 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 a aranha. Nem a aranha, arranha, arranha, nem a rã, arranha, arranha, a aranha. Então, perceberam que o som é diferente, ó. E ar, ó, aran, 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 aran. Existe uma diferença aí. E essa diferença, vamos aprender aí, né? Quando é que eu uso o R? Quando é que eu vou usar o RR? Poxa, eu fiquei na dúvida. Pois é. Vamos aprender aqui. Ninguém vai ficar se balançando aqui igual essa aranha, não, tá? Bom, olha o outro trava-língua. O rato roeu a roupa do rei, ó, de Roma. A rainha raivosa rasgou o resto. Ó, rato roeu a roupa, rei, Roma, rainha raivosa rasgou o resto. Então, os R's, eles são o quê? Iniciais, né? Perceberam que o R inicial, ele faz o quê? Aqui, ó, parece que a Pr tá roncando, né, gente? Veio? Ó, rato, rato, roeu, roupa, ó, rei, do rei, 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 rainha, rainha. Mas, obviamente, que a Pr tá exagerando pra vocês perceberem, né? Que ninguém vai falar assim, rato, ou ninguém fala assim. A Pr tá exagerando pra vocês perceberem aí, né, a diferença de som. Então, vamos continuar. Olha só, no começo, eu sou forte, por isso, fico sozinho, rei. No meio, entre as vogais, eu começo a tremer e fico fraco, como em zero. Ó, zero, rei. Então, eu tenho o R que pode ser forte ou que pode ser fraco. E cada um vai ter um som. Quando ele for forte, vai dar essa ideia ali, ó. Rei, roma, resto, tá vendo? E quando ele for fraco, como em zero, ó, caro, tá vendo? Carisma, hum. Hum, bom, juntos entre as vogais, ficam bem fortes, não é isso? Ó, R, R, ó, aí, ó, R, com mais força ainda. Junto entre as vogais, ficam bem fortes, R, R, ó, carro. Carro, percebeu? Ainda é mais forte. Bom, nós nunca aparecemos juntos no início nem no final de uma palavra. Ou seja, eu nunca vou começar uma palavra com R, R ou terminar com R, R. O que quer dizer que o R, R, ele vai ser sempre utilizado aonde? Ó, no meio da palavra. O R, puro, né, só o R, ele pode estar no início, no meio ou no final. Já o R, R, não. O R, R, ele sempre vai estar o quê? No final. E na hora da separação de sílaba, né, cada um desse R fica em uma sílaba diferente. Então, se eu for separar carro, carro. Esse R fica um com K e outro com o O do outro lado. Então, vamos continuar. A letra R pode representar um som prolongado, ou seja, ó, que demore mais, né? Um som prolongado no início e no meio de palavras, como em rato e genro. Ó, genro, tá vendo? E ainda quando é duplicada. Mas perceba que ela só vai ser, quando é um R só, ela só vai ser forte se ela tiver uma consoante antes. Se for em duas vogais, né, se a letra R estiver entre duas vogais, ela vai ser o quê? Fraca. Mas, se tiver uma consoante perto aí, né, colada com essa letra R, ela vai ser o quê? Forte, né? Se ela vier no início da palavra, ela também vai ser o quê? Forte. E ainda quando é duplicada, como em carro. No meio da palavra, o R também pode representar um som mais curto, como em prato e tarefa. Então, olha, o R, né, aí no meio dessas palavras, ela vai ter o quê? Ó, um som mais curto, um som fraco. Prato, tarefa, né, que já é diferente de genro. Então, sempre que eu falo... Ele é o quê? Forte. No caso de prato, o R não tá entre vogal, mas olha só a pronúncia. Prato, ó. Já é diferente, eu falo prato, prato. Não falo. Então, eu tenho que estar atento muito ao que é o que eu escuto. Então, sempre que você tiver dúvida, fale a palavra, porque o som vai te dizer a maneira correta de escrever. Isso aí vale, vocês vão utilizar essa informação pro resto da vida, tá? Olha, vou escrever uma palavra, eu tenho que ficar atento ao som. Olha, qual som? Forte, fraco? E aí, assim você irá conseguir. Quando a pronúncia de uma palavra requer um som, né, R forte e prolongado, né, em algum lugar no meio da palavra, e este está entre duas vogais, olha o que a Pró falou, que é um R forte, mas o R tá ali entre duas vogais. O que é que eu faço? Eu duplico, eu coloco dois R's. Porque se eu deixar um R só, vai ficar o quê? Fraco. Então, um R só, entre duas vogais, vai ser forte ou fraco? Fraco. Se eu quero que ele fique forte, o que é que eu faço? Eu coloco outro R. Aí sim, ele vai ficar forte. É como se ele tivesse pedido um reforço. Olha, eu sozinho não aguento, vem cá, meu camarada, vem cá, meu brother. Vem cá, que eu tô precisando de ajuda. E aí ele vem e fica o quê? Mais forte. Certo? Tipo carro. Se eu tiro um R aí, tá o quê? Entre vogais. Caro. Caro é diferente de carro. Ó. Caro. Carro. Perceberam? Bom, temos então mais essa regra. O R e R aparecem somente entre duas vogais, quando o som do R é o som forte. Então o R e R vai aparecer entre duas vogais, mas apenas quando o som, né, ele for forte. Se o som for fraco, eu vou usar R e R? Não. Eu iria utilizar apenas o quê? O R. Bom, e usamos uma letra R quando o som forte do R aparecer o quê? No início das palavras, né? Então, olha só, quando é que eu vou usar apenas um R, né? Quando, ó, o som forte do R aparecer o quê? No início das palavras. Ah, Pro, mas eu não posso utilizar o R e R lá no início das palavras. Não, não. A Pro acabou de te explicar. R e R aonde? Só e somente, só no meio da palavra. Posso usar R e R no início? Não. Posso usar R e R no final? Não. R e R só no meio da palavra. Ah, Pro, mas aqui é som forte. Aí eu vou colocar o quê? Um R só no início da palavra. Certo? Ah, porque tá no início e o som é forte. Pode ser R e R? Não. Você vai colocar o R porque o R no início, ele vai ter esse som forte. Não é isso? Bom, e aí como em quê? Rico, rico, rato. Ou quando o som forte aparecer ao lado de, ao menos, uma consoante. Com o em enrolado, enriquecer. Enrolado, enriquecer. Então, aí ele também vai ter o quê? Som forte. Bom, que letras, né? Vem imediatamente antes e depois do R e R? Que letras são? A Pro falou isso aqui pra vocês. Quais seriam essas letras? As letras que vêm imediatamente antes e depois do R e R são o quê? Vogais. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que antes ou depois de R e R não tem consoante. Só pode ser o quê? A, E, I, O, U. Por que que só pode ser A, E, I, O, U? Porque elas são o quê? Vogais. E elas sendo vogais, né? Olha só. Ela vai deixar esse R fraco. E aí pra que ele não fique fraco, eu coloco o quê? U, R, R. Conseguiram entender até aqui? Ficou fácil. É só lembrar. Um R só, início, meio e fim. Né? Dois R sempre no meio. Por quê? Porque vai o quê? Ter som? Forte. Ah! E esse R e R aí, ele tem que ter o quê? Uma vogal antes e uma vogal depois. Bom, que regra exige que elas sejam escritas com R, embora essa letra tenha um som de R forte? Né? Qual é a regra que exige isso? Vamos aprendê-la agora. O R, né? No início das palavras tem som forte. A Projá falou isso aqui com vocês. Pois a regra é, se ele estiver no início como roupa ou no meio como carro, ele será o quê? Forte. Mas se ele estiver no meio como enduro, ele será fraco, pois está sozinho. Não é que seja obrigatório, né? O R entre vogais, C, R e R, não. É dizer que eu preciso ficar atenta ao que eu escuto. E aí, ah, vou escutar isso aqui agora. Ah, esse R é forte. Então, eu vou escrever o quê? Dois R. Entenderam? Só que tem só mais uma coisinha aqui para vocês. Antes de você escrever, olha, atenta à pronúncia. Porque eu já sei que ali vai um R. O que me resta saber é se esse R, que eu sei que vai ali, se esse R é o quê? O, um, ou se é dois. E lembrando que, mesmo sendo duas letras R, é o quê? Um dígrafo. Duas letras, um único som. Certo? Vamos nos divertir. A prova falou que vocês iriam agora, né? Se divertir, se divertir muito. Mas, né? Vamos começar aqui. Lembra da nossa aula que a Pró falou, né? Sobre esse barulho aqui, bate até no microfone. A percussão que a gente poderia fazer com o corpo? Pois é. O nosso próximo vídeo vai falar exatamente sobre isso. Sobre sons que a gente pode fazer aqui com o nosso corpo. E aí, antes, enquanto a Pró está conversando aqui com vocês, comecem a pensar em letras, né? Ou em letras, em palavras que tenham um R ou dois. Porque vamos precisar. Antes, né? Vamos assistir esse vídeo aqui. Vamos assistir duas vezes. Em um dos vídeos, a Pró não vai aparecer. Na outra, a Pró vai tentar aí fazer com... Olá, pessoal. Tudo bem? Na atividade musical de hoje, nós vamos trabalhar com R e RR. E faremos de uma maneira diferente. Nós não utilizaremos nenhum instrumento musical. Os sons que nós vamos obter hoje serão do nosso próprio corpo. Como nós vamos fazer isso? Vamos utilizar uma batida para R e três batidas para RR. Funcionar mais ou menos assim. R, RR. Só que no intervalo entre um e outro, nós vamos utilizar o estalar de dedos para dar uma preenchida. Então vai ficar desse jeito. R, RR, 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 RR. Na segunda parte da música, nós vamos utilizar algumas palavrinhas, onde nessa palavrinha, a primeira, nós vamos colocar com um R só. E essa mesma palavra, nós vamos acrescentar um R e ela vai mudar a pronúncia. Vai ser desse jeito, como a palavra era. E aí nós vamos acrescentando outras palavras nessa ordem. Depois, nós podemos mudar a ordem, trocar, colocar primeiro uma palavrinha com dois R's. E aí ficaria R, RR. E aí a gente vai misturando, deixando a coisa um pouco mais complicada e ao mesmo tempo divertida. Então o ideal é que todo mundo cante e acerte. E nessa atividade, nós vamos trabalhar a diferença de sons do R e o RR no interior das palavras. Além também de trabalhar a concentração, muito importante dentro da sala de aula. Concentração. Então vamos cantar. Eu vou deixar, inclusive, na legenda aqui do vídeo, um link com uma atividade complementar para você utilizar também. Vê as palavras que foram utilizadas aqui e outras para que você possa estar utilizando aí na sua sala de aula com os seus alunos. E eu espero estar contribuindo bastante para a sua didática. Então fica dessa forma assim. R, 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 R. Carrinho, careta, carreta, 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 carro, caro, carro, carro, marra, e aí eu já ia errar, mas é isso mesmo, mas é isso mesmo, é dessa forma que a coisa funciona. Errar faz parte do processo, então o bom é que a gente vai, vocês vão errar, todo mundo vai errar, vai rir, vai se divertir, mas o que vai ser mais importante nessa atividade é todos aprenderem se divertindo, cantando, e aí você vai ter um momento na sua aula de lazer. A pró voltando para vocês, agora vamos tentar fazer do caro, ó, ó, segundo a orientação dele, né, segundo a dica aí desse professor de música, ele diz o seguinte, que sempre que for um R, devemos bater uma vez só aqui, e aí a gente estrala o dedo e que quando forem dois R's, né, que a gente iria fazer o que? Um, dois, três, não é isso? Então vamos lá, carro, não, a pró já errou, porque carro tem dois R's, então é o que? Caro, aí estrala o dedo e ó, carro, não seria isso? Então agora, né, a pró vai colocar aquele finalzinho lá, a pró é péssima nessa questão de coordenação motora, então assim, né, provavelmente é o R e R bastante, a gente vai se divertir. Então tá todo mundo pronto aí agora pra gente conseguir fazer junto, então vamos lá, né, ele fala algumas palavras, tipo, caro, né, caro e carro, então vamos tentar, né, fazer de novo, ó, caro seria assim, não, caro e carro, né, caro, carro, carro, caro, esqueci de estralar o dedo, então vamos de novo, porque ele vai até dançando, né, gente, o cara tem uma habilidade que eu não tenho, então, né, isso aí é culpa de quem? Isso é culpa de Pró Susana e de Vânia, que ficam ali, eu vou, ó, só apagando o mico nas dancinhas aqui, então vamos lá, todo mundo junto. Da próxima, as bonitas vão estar aqui também dançando, porque como é que ele faz, ó, caro, carro, caro, carro, três vezes, mas são três vezes, gente, pra dificultar ainda mais, vamos começar junto com ele. Milena, eu sei que vocês estão me vendo aí, por favor, não sorria, né, da dancinha na Pró, então vamos voltar aqui, quando ele faz, né? Aí ele fala, né, vamos ter concentração, porque é muito importante, vamos tentar. Eu vou deixar, inclusive, na legenda aqui do vinho, quem quiser procurar depois, né, uma atividade complementar pra você utilizar também, ver as palavras que foram utilizadas aqui, e outras, né? Vamos tentar, todo mundo já fez o aquecimento aí, ó, já fiz o meu aquecimento para errar, porque errar é quase sem. Então fica dessa forma assim. Vamos lá. Vamos de novo, gente, que não ganha a palavra perfeita. Vamos lá. Carinho, carinho, carrinho, carrinho, carreta, 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 carro, caro, carro, carro, marra. E aí o Jair erra, mas é isso. Ai, gente, eu acredito de verdade que vocês, né, serão bem melhores nisso do que a Pró Maria, porque a Pró Maria, de fato, já contei pra vocês, né, que nesse quesito aí musical, Pró Maria não tem, né, lá muitas habilidades. Então, perceberam que eu me atrapalhei várias vezes no bater três vezes. Tentei, gente, até baixar o microfone que era pra não me bater. Mas a gente já sabe que R é uma vez só de vez, né, R, estrala, R, R, né, então, R, 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 U. Então vou ensaiar bastante. Eu tentei isso em casa ontem, várias vezes durante a noite. Eu juro que em casa ficou bem mais bonitinho do que o que a Pró fez aqui, né. Mas isso aí também serve pra vocês entenderem uma coisa. que os professores, eles não são perfeitos, que eles erram, mas que foi divertido, foi. Inclusive, pra Maria riu bastante, se divertiu um bocado, tá? E espera que vocês tentem aí. Procurem outras palavras, que tal, né, pedir aí pro responsável de vocês falar palavras aleatórias e vocês irem tentando, né, se for com R uma vez, ó, estrala o dedo. Se for com dois R's, ó, uma, duas, três. Então, O, R, 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 né, então, vão fazendo aí um batuque com o corpo de vocês. Já descobriu que pro Maria aí não tem muitas habilidades. Eu aposto que vocês riram bastante. Mas o importante é que vocês, né, compreenderam. Deixa pra tirar aqui o slide. Vamos para o encerramento da nossa aula, né, depois de toda essa atividade física e corporal que a Pró fez aqui com vocês. E lavem as mãos, né, é mais seguro isso aqui, né? Lava uma mão, lava outra, lavem as mãos, né, usem álcool em gel, né, usem máscara e se protejam. Pratique aí o distanciamento social e o isolamento social, se possível for. Um grande beijo pra vocês, né, e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.